Esse é o primeiro surf treino aqui da galera dessa semana A gente vai dar um... fazer uma análise de vídeo aqui bacana O Juninho fazendo uma rasgada invertendo E logo em seguida vem aqui ó A Júlia remando pro lugar errado, né, brother? Eu já cansei de falar isso com ela, ó A força da onda tá aqui Ela tem que olhar pra cá e direcionar a prancha dela pra cá primeiro Pra depois pegar o porte Olha lá o que acontece com a onda, ó A onda... Ó Olha lá a onda lá, ó Tá vendo onde é que ela tem que ir? Ela tem que ficar exatamente da que ela vinha pra cá E entrava aqui pra poder pegar essa esquerda aqui Tinha um cara aqui embaixo Ela poderia passar por baixo dele E aí já aqui na parte puxar a sua primeira manobra pra dentro Ou aqui podia também entrar com o cutback Batendo aqui nessa parte aqui da espuma Então essa leitura dela foi uma leitura difícil Porque ela foi pro lugar errado Perdeu a onda, tá vendo? Aí vem o Italo atrás, ó Dando uma batidinha ali de fundo Escalando Tentou escalar de novo na espuma Veio o Juninho, ó Mais uma meia rasgadinha Veio trocando de borda Jogou em cima Jogou embaixo Brincou Trouxe pra dentro Então ela veio buscando a onda Aí vem o Bzinho, ó Primeira manobra do Bzinho Rasgou Boa manobra Deixou descer E tentou a sua batidinha Agora vamos tentar ver de novo essa onda, ó Podia ter vindo mais em cima, Bzinho Vamos botar essa linha aqui da tua prancha Vamos botar ela bem aqui, ó Aqui em cima E quando você usar a borda Traz até aqui, ó E aqui você vai colocar o fundo de novo pra baixo Entendeu? Então a manobra foi boa Bem executada Vamos ver aqui, ó Da continuidade aqui na onda do Bzinho Ó Rasgou Botou logo o fundo Poderia ter continuado da borda mais um pouco Inverteu a manobra Foi uma rasgada E agora? O que a gente espera do Bzinho? Aba aí Bom, vamos lá